eu matei um a louco lá é matei um pelo menos o louco aí tem gente que caramba caramba deu cara nossa o tapão mesmo o cara aqui fora matei um matei olá nossa matei ou já matou ah tá outro lado a matou para na pedra mesmo o 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